Fala pessoal, beleza? Sou o Indara na área trazendo pra vocês mais um vídeo de EVE ECHOS Nós vamos falar um pouquinho hoje de como ganhar muito dinheiro garimpando as ordens de compra, tá? As ordens de compra das lojas, não importa se você é ômega ou alfa no jogo, tá? Então, antes de mais nada, gostaria de pedir pra vocês deixarem seu like, seu comentário, se inscrever no canal, tá? E assinando a notificação pra nos ajudar aí, beleza? E se quiser, deixa aí nos comentários o tipo de assunto que vocês querem que nós abordemos aqui no canal, tá? Sobre o EVE ECHOS Então, beleza pessoal, nós estamos aqui no espaço federal, aqui numa zona negativa Podem olhar ali em cima que vocês vão ver que é uma zona 02 negativa, tá? Ou seja, ela é negativa 02 Então, esses são os melhores locais, esses são os melhores locais pra gente poder catar um minério bom, um minério rico Nós estamos pegando aqui minério de asteroides, tá bom? Cinturões de asteroides Não é aquele minério planetário Aqui a gente vai lá numa estação pra ver as ordens de compra Ordem de compra são aquelas que o pessoal tá pedindo pra comprar Eles querem comprar, então eles vão pagar na hora Não é ordem de venda, que você coloca o produto lá e espera que alguém compre Esse é o contrário, as pessoas já estão querendo aquele produto Então, ó, nós enchemos a nossa nave, tá? A nave já está totalmente cheia, o compartimento de carga da nave está cheia Vamos aqui atracar numa estação só pra gente conversar aqui, pra mostrar pra vocês O macete de como encontrar compradores que vão pagar na hora, no cash pra vocês Tá? Você vai ganhar ISK na hora ISK na hora Beleza? Deixa o seu likezinho aí se tá gostando Se chegou até aqui, deixa o seu like E essa foi uma dúvida de um inscrito nosso Que perguntou pra nós Como ele fazia pra poder vender melhor Não tava conseguindo vender muito Ó, Suindara Com esse estilo de jogo De procurar, né? De garimpar as ordens de compra Nós estamos conseguindo aqui Em uma única entrega A gente consegue vender E consegue de lucro De um milhão A um milhão e novecentos Numa única entrega Isso lembrando que nós estamos com uma Venture 2 Capacidade de carga da Venture 2 É quatro mil metros cúbicos Se você tiver uma Venture 3 Ela vai... Vai caber nela Oito mil metros cúbicos Aí é vida, hein? Vamos dar uma olhadinha Como fazer pra encontrar Os possíveis compradores Beleza? Vamos entrar aqui no nosso produto Clicamos lá no container Produto Vamos clicar nele E vamos arrastar E vamos aqui embaixo No texto do mercado Aqui no texto do mercado A gente vai ver Tanto as ordens de venda Como as de compra A ordem de vendas Ele tá em seiscentos e vinte Tá? Tem um cara que vai vender ele Por seiscentos e vinte Alguns seiscentos e vinte Alguns seiscentos e trinta Tá vendo? Ordens de venda Se você colocar nesse mesmo lugar Que o cara tá vendendo Vai ficar lá como ordem Ele deixou a ordem lá Mas ninguém comprou o produto dele Entendeu? Tá tudo lá parado Isso serve tanto pros ômega Como para os alfas Então o que a gente tem que fazer? Nós vamos ter que ir ali embaixo Do ladinho Tem o ordem de compras Olha lá Aqui é todo mundo Que tá querendo comprar Esse produto que eu tenho aqui O croquete Então é assim que você consegue ver Se alguém quer comprar Aquele seu produto E pra essas pessoas Você vai vender na hora Olha o primeiro aqui Querendo comprar Uma quantidade muito alta De croquete Por mil e duzentos A unidade E o e duzentos A unidade É muita coisa Pra quem tá tentando vender Por seiscentos Então aqui Já dá um saldo Muito alto pra nós Vai dar mais de um milhão Assim que vocês conseguem Encontrar as ordens de venda E as ordens de compra Desculpa E nós estamos a dois saltos Desse lugar E lembrando Esse lugar É um centro comercial sim Então qualquer Qualquer alfa Consegue vender aqui também Vamos lá Quatro C Tracinho Tem que ser tudo igual Tá gente Não pode colocar minúsculo Tem que colocar tudo maiúsculo Do jeitinho que tá pedindo ali Então vamos lá Quatro C B Sete Aqui Ele já te daria uma localização Beleza Nós vamos ali depois No buscar Vamos pôr um x Só pra No buscar Parece que não tem nada Sem resultados Aí você clica mais uma vez No buscar Só pra garantir E depois você fecha Fechando lá em cima Ele vai te mostrar aqui Na aba esquerda Vocês viram o que deu pra achar aqui 4CB7X Ele achou E o que nós precisamos O 4CB7X Que nós precisamos É o 4CB7XV Esse Segundo aqui É o Channel Tech Factory Então nós vamos lá Lá é uma negativa Zero Zero Depois que você entrou aqui Você vai ali embaixo Clicou ali Você vai ali embaixo Mostrar informações Se você quiser Se não Você só clica lá De novo Aqui no esquerdo Você vai clicar no esquerdo Ele já Colocou a localização Tá vendo Você colocou Ir até o local Aí ele vai pedir pra você Se você quer Piloto automático Ou não Nós vamos colocar sim E vamos até lá Vender esse minério Lembrando gente Eu estou na corporação Ive Ecos Brasil Beleza Pra quem quiser aí Saber mais Quem quiser Quem sabe aplicar Pra virar um membro Da corporação Eu vou deixar na descrição Do vídeo O link Pra você Ver lá O nosso Facebook Tá E Falar com o pessoal lá Lá De lá eles vão te direcionar Caso você queira Pro nosso Discord Pro nosso WhatsApp E você pode entrar na corporação Quem sabe aplicar pra corporação Por que que é interessante aplicar na corporação Você acaba ganhando Um Um Bônus Quando você aplicar na corporação Você ganha Acho que 500 mil ISK Na hora E você ganha também Uns pontos de habilidade Que é muito interessante Pra você Opar rápido Seus personagens Chegamos no andar E clicamos ali Pra abrir Pra ver se aqui é um centro comercial Pra quem é alfa Né Então vamos clicar aqui Em centro comercial Aqui é um centro comercial Como eu tinha falado antes Tá vendo Facinho de achar De saber que aqui é um centro comercial Então Qualquer um pode vender nesse lugar Agora nós vamos voltar lá Vamos clicar ali no container Onde nós temos O nosso material Tá aí Vamos pegar o material daqui E jogar para o hangar De itens Tá Mover para o hangar de itens Senão a gente não consegue vender Moveu para o hangar de itens Vocês viram que eu já tenho Mais algumas coisas aqui Né Eu tenho o jaspete aqui De ontem Que sobrou E eu sempre deixo Um item Parado ali Pra poder marcar O ponto do local Vamos ver aqui O preço dele de mercado Olha lá O pessoal tá querendo pagar nele Isso aqui No que eu tenho Eu ganharia 1 milhão 124 mil E 400 Beleza Eu ganho na hora Isso Eu entreguei Eu ganhei Olha lá Já veio para a minha carteira É lógico que veio acrescido Dos impostos Dos encargos Que existe Aqui nessa própria estação Ela cobra os encargos dela Então nesse vídeo Eu mostrei para vocês Como garimpar As ordens de compra Então eu espero que vocês tenham gostado Do nosso vídeo Se gostaram Deixe seu like Deixe seu comentário Se inscreva no canal Acione a sinificação Tá Para não perder nenhum vídeo E se você quiser Deixe nos comentários aí Qual o próximo vídeo Que você quer que A sua indera faça Do Eevee Ecos Beleza Sou Indera na área Fui